O que é, Caio, um som na Bíblia? Um som na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre um som ou o que é um som na Bíblia? O que é um som na Bíblia? Um som na Bíblia é botar um óleo em cima do livro? Ah, deve ser. É por aí que vai. É, superstição. Sexta-feira, meio-dia. Superstição. Superstição, né? É, um som na Bíblia. Aquele cara que... Agora, o que a Bíblia diz sobre um som, aí é outra coisa. Não, o que a Bíblia diz sobre um som, eu tenho certeza que esse cara não quer saber. Não quer saber. O que é um som na Bíblia? Um som na Bíblia é derramar um monte de óleo igual um babaca em cima de um livro. Gastar dinheiro com a Bíblia. E achar que aquele livro vai ficar mais poderoso. Isso, cara. E tem gente que usa esse livro, bota óleo em cima do livro. É uma coisa de macumba mesmo. Das mais idioticas. Aí joga, lambuza o negócio e dizem agora a espada, porque esse livro é chamado A Espada. A Espada. A Espada está bem azeitada. Se eu der com isso na cabeça de qualquer diabo, sai tudo. E aí é pra expulsar demônio. É, um som na Bíblia. Dão cacete. Isso. Biscando esse UFC espiritual aí contra os outros. O UFC, nós vamos chegar no UFC daqui a pouco, hein? Então, é isso aí. Vem me ver TV. O canal é você. O UFC. O UFC. O UFC. O UFC. O UFC. O UFC. Legenda Adriana Zanotto